Está chegando a hora final Está chegando o fim deste caminho O pó já se dissipa E eu posso ver a luz No céu voltando, Jesus Lamento, sofrimento, choro e dor São ecos que jamais retornarão O dia vem raiando Vem chegando bem depressa Minha alma canta alto Faz o som sair pra fora Um grito de liberdade Que vai se estender ao céu Com grito de aleluia Milhões ao encontro de Deus De todas as mãos, tribos e línguas Voando bem alto e tão forte São águias que são redimidas Pra ver de perto Jesus Um grito de liberdade Ele vai se estender ao céu Com grito de aleluia Milhões ao encontro de Deus De todas as nações, tribos e línguas Voando bem alto e tão fortes São águias que são redimidas Pra ver de perto Jesus Um grito de liberdade Um grito de liberdade O que parecia um sonho Tornou-se realidade É um grito de liberdade É um grito de liberdade O que parecia um sonho Tornou-se realidade É um grito de liberdade Um grito de liberdade O que parecia um sonho O que parecia um sonho Tornou-se realidade Oh, 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 oh